Naquele tempo, disse Jesus, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eu, Tiago, te recebo, Mai Tiara, por minha esposa. Te prometo ser fiel, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Mai Tiara, te recebo, Tiago, por meu esposo. E te prometo ser fiel, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus, confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Ninguém separe o que Deus uniu. Ninguém separe o que Deus uniu.